Vem Não adianta esperar, um dia a vida melhorar A hora é essa, isso é bom, a beza aqui atrás do trio não tem grilo não É o suor correndo e lavando as lágrimas no meu coração Eu só não sei quando é que eu vou parar, só na quarta-feira é que vou pensar Eu só sei que vou até onde o rio quiser me levar Vem, deixe o trio lhe levar, são só três dias pra brincar E o ano inteiro pra lembrar Vem, 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 vem Se é pra sorrir pra quem chorar Não adianta esperar, um dia a vida melhorar A hora é essa, isso é bom, a beza aqui atrás do trio não tem grilo não É o suor correndo e lavando as lágrimas no meu coração Eu só não sei quando é que eu vou parar, só na quarta-feira é que vou pensar Eu só sei que vou até onde o rio quiser me levar Eu só não sei quando é que eu vou parar, só na quarta-feira é que vou pensar Eu só sei que vou até onde o rio quiser me levar Eu só sei quando é que eu vou parar, só na quarta-feira é que eu vou parar, só na quarta-feira é que vou parar, só na quarta-feira é que eu 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 vou parar, só na quarta